Boa noite. A festa é de aniversário e a nossa convidada dessa noite é a aniversariante. Eva Show. A Eva nasceu num campo de refugiados na Itália, em Cremona, logo depois da Segunda Guerra Mundial. A família veio para a América, primeiro passando pelo Uruguai, depois Porto Alegre. A Eva tinha seis anos quando chegou aqui em Porto Alegre. Bom, seu interesse pela dança aconteceu desde cedo. E ela fez balé aqui em Porto Alegre até os 16 anos. Deu por encerrada, assim, formada. E era considerada uma revelação na época. Com isso, ela entrou para o New York City Balé. Ficou um ano nos Estados Unidos, depois de um ano ela voltou para o Brasil. Teve uma passagem por Buenos Aires, dois anos lá. Passou, então, a desenvolver aqui, aqui e lá em Buenos Aires, uma pesquisa própria em relação ao movimento e à dança. Basicamente, dança moderna e contemporânea. Estudou, vocês não vão acreditar, ela fez vestibular, estudou, completou o curso de Artes Visuais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela criou o grupo Mudança, que foi uma referência na dança brasileira na década de 70. Hoje, ela dirige o grupo Anima e também o coletivo de dança Sala 209, que funciona na usina do gasômetro, onde ela dá aulas e apresenta também espetáculos. Aliás, os últimos espetáculos apresentados foi Miragem e foi também Dar Carne à Memória 2. Os dois dentro do projeto Eva Chu, Corpo e Memória. que integra uma programação cultural do governo federal para a Copa do Mundo aqui em Porto Alegre. Tudo bem, Eva Chu? Tudo bem. Um beijo, parabéns pelo aniversário, pelos 45 anos de atividade. Muito obrigada. Como é que está sendo a comemoração? Está linda. Esse projeto que a Marina Mendo criou, na verdade, é o terceiro projeto de memória nesses últimos dois anos, mas é um projeto muito lindo, que me deixa muito feliz, muito honrada, porque o espetáculo Miragem, que nós fizemos eu e a Marina com outras pessoas envolvidas, é um espetáculo extremamente delicado, sensível. Ela é uma bailarina lindíssima, uma atriz maravilhosa. Então, me honra fazer parte do projeto. Ao mesmo tempo, nós vamos ter também, nós temos uma oficina, vamos dar uma semana de improvisação e composição, e vamos encerrar com um documentário que também fez parte de um outro projeto de memória que a São Paulo Companhia de Dança fez, que se chama Figuras da Dança. Esse documentário foi o primeiro documentário de um coreógrafo de fora de São Paulo, que foi feito comigo no ano passado e que nós estamos lançando aqui no dia 5. E o Dar Carne à Memória foi o primeiro projeto de memória que foi criado pela Mônica Dantas e que foi um projeto muito lindo em que nós escolhemos 20 bailarinos jovens que fizeram três obras minhas de anos 70, 80 e 90 para verem como era o trabalho daquela época e para mostrar para as pessoas como isso evoluiu. E o Dar Carne à Memória 2, que os meus bailarinos, nesses últimos 25 anos, que fazem parte do Ânima, dançaram os solos que eu fui fazendo para eles durante essa época. Então... Eu acho o nome muito interessante. Como é que surgiu esse nome? Dar Carne à Memória. Na verdade, a Mônica, que é professora na URGS, professora de dança da URGS, da Faculdade de Dança, ela fez um estudo sobre essa coisa de o que é a memória na dança. Então, é corporificar a memória. Então, é Dar Carne. É lindo o título. É dela, não é meu. É belíssimo. Tu disse que já está no terceiro? No terceiro. Está sendo montado o terceiro, então? Não, não. O terceiro projeto foi um ano o da Mônica, que era o Dar Carne à Memória. No segundo, o Figuras da Dança, que foi a São Paulo Companhia de Dança que criou. E agora esse da Marina, que é o terceiro projeto, de gente que está revivendo esses meus, na verdade, 50 anos como profissional, mas como eu tive um hiato no meio, larguei a dança para ser artista plástica, a gente não conta esses anos. No início dos anos 60, eu fui para o Uruguai e a Argentina procurar algum outro tipo de trabalho de dança, porque eu não queria ficar só nas artes visuais, eu queria dançar. Eu só não queria dançar balé. E na Argentina já estava bem desenvolvida a dança moderna e eu fui para lá estudar. Então, eu voltei para Porto Alegre, no início dos anos 60, e criei um grupo experimental numa escola de balé. Esse grupo realmente foi evoluindo, foi ficando conhecido. Foi numa escola de balé tradicional? Tradicional. Abriram esse espaço para ti? Qual foi a escola? A escola Landes. Então, eu comecei... Esse grupo foi crescendo, foi evoluindo, foi começando a ser reconhecido nacionalmente e eu abri a mudança. A mudança era um espaço completamente inovador em Porto Alegre. Era um espaço em que teatro, música, dança, artes visuais, todo mundo se reunia ali dentro. Não era simplesmente uma escola de dança. Como trazia todo um conceito novo, ali surgiram nomes importantes. Nessa época, Luiz Arthur Nunes, Nico Nikolaevsky, Cleiton Kledir. Várias pessoas do meio faziam aula comigo, começaram a dançar, não só a fazer os seus trabalhos, mas foram evoluindo em outras linguagens ali, juntos. A mudança abriu espaço para espetáculos, então, espetáculos de teatro estreavam ali. Eu dava aula de expressão corporal já para os atores também. Então, foi criando um outro meio. Nós abrimos a primeira escola de artes para crianças integrada, em que cada dia as crianças tinham outro tipo de arte se desenvolveram muito. Inclusive, essas crianças hoje estão todas morando no exterior. Foi um período muito rico. E, em 1975, o Nicolai veio para o Brasil com o seu espetáculo. E eu fui conversar com ele, porque eu já tinha voltado aos Estados Unidos para fazer um curso com ele numa época, e pedi para ele vir olhar o que eu estava fazendo e me dizer se eu estava louca, se aquilo era alguma coisa. E ele me convidou para ir embora com ele e eu fui. Estavas louca? Eu estava louca. De outra maneira. Fui embora com ele e, na verdade, ainda mantive a mudança como minha até 78, indo e vindo. E, em 78, passei adiante, porque já não dava mais para ficar vindo o suficiente. Ficaste quantos anos nos Estados Unidos? Eu fiquei sete anos nessa época. E trabalhei um pouco com o Nicolai, mas foi me fascinando mais trabalhar com a mestra dele, que era a Rania Holm, que foi a pessoa que levou para o Ocidente a dança da Mary Wigman, que era uma alemã, e que os Estados Unidos estavam interessados em conhecer o trabalho, mas ela não queria ir para os Estados Unidos, então mandou a primeira bailarina dela, que era a Rania. E eu trabalhei com a Rania há sete anos, na verdade. Foi o período mais rico de aprendizado da minha vida. Ao mesmo tempo, Nova York era um fervo nessa época, porque era o período em que todas as mudanças estavam acontecendo. Estava surgindo tudo o que era contestador. Na dança, aconteceu a Judson, onde surgiu a dança pós-moderna. Pelos lugares, tu via happenings, a música com o John Cage, com os novos. A gente podia estudar com toda essa gente, porque eles abriam. Eu fiz curso com o John Coleman de música, fiz expressão corporal para teatro, fiz mímica, fiz de tudo um pouco. Comecei a trabalhar com as coisas orientais, que estavam influenciando já a dança, Tai Chi Chuan e Aikido. Então, era um mundo de descobertas. E tu te mantinhas como? Essa é uma história em que... Nessa vez não pesava ter que cozinhar, lavar roupa, andar no trem apinhado? Não. Não. Até os primeiros anos eu tinha contrato com o Nicolai, não tinha problema. Mas a gente era contratada só por dez meses. Dois meses ficava com seguro-desemprego. Como eu não tinha seguro-desemprego, porque eu nunca consegui o Green Card, na verdade, no ano que eu vim embora, eles anistiaram todo mundo. Então, eu podia ter tido o Green Card, mas, na verdade, o Brasil me levou de volta, me trouxe de volta. Então, como que eu me sustentava? Eu costurava de madrugada, que era uma coisa que muitos artistas... Tinha um ateliê de alta costura que era muito interessante. assim, ele trabalhava 24 horas, então, as pessoas faziam rodízio. Trabalhava o número de horas que precisava de dinheiro, né? Tu sabias costurar? Eu costuro, até hoje eu faço patchwork, um monte de coisa. Mas eu fui criada a europeia, né? Era muito legal porque era um lugar que dava espaço para a gente trabalhar durante o dia todo, com o que a gente quisesse, e durante a noite era só artista no ateliê, não tinha outra coisa. Gente de musicais, gente de teatro, gente de música, gente de dança, todo mundo trabalhava nesse ateliê. E quando aparecia alguma coisa boa de trabalhar de garçonete ou coisa assim, a gente fazia. Tinha alguns lugares que valiam a pena, principalmente os que atendiam os executivos japoneses, que davam gorjetas maravilhosas, mas a gente se virava. E quando tinha trabalho de dança, a gente não precisava fazer essas coisas. Então, a gente fazia de tudo. Tu seste, eu fui criada europeia, mas estranhaste no primeiro momento que tinhas que cuidar de ti, da tua vida, nos Estados Unidos. O que é ser criada europeia? Aprender, bordar, costurar, desenhar, pintar, piano, balé, muita cultura. Minha mãe sempre me fez ler desde cedo, muita coisa. Quando eu tinha 13 anos, eu estudava no colégio americano e as mães ficavam horrorizadas, porque a minha mãe... Claro que a minha mãe perdeu a família muito cedo, então ela não sabia muito bem em que época se faziam as coisas. Então, eu com 13 anos lia Sartre, Simone de Beauvoir, essas coisas, e as mães das minhas colegas ficavam horrorizadas. Mas, graças a isso, eu sempre fui muito independente. Eu, com 13 anos, comecei a trabalhar. Trabalhar no quê, com 13 anos? Dando aula de balé. Balé clássico, ponta, princesa, etc. Tudo isso, tudo isso. Tu fizeste toda a tua formação aqui, ponta e princesa, né? Sim, sim. Toda a minha formação aqui foi isso. Aqui não existia dança moderna. Na verdade, assim, eu trouxe a dança moderna e contemporânea para os três estados do sul. Em Porto Alegre, desde a mudança, já era, desde antes da Lantes, mas na mudança se estabeleceu a companhia, os festivais e eventos nacionais que já promoviam a dança contemporânea sempre me levaram, eu era referência aqui no sul. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei trazida pelo Balé Guaíra porque é uma outra história engraçada. Na verdade, assim, em 78, eu ainda tinha o Grupo Mudança aqui e eu vim estrear o último espetáculo deles e nós estávamos estreando o palco do Renascença. À tarde, tinha um espetáculo de teatro infantil que era de um diretor de Curitiba e ele ficou para ver o meu espetáculo e veio conversar comigo dizendo que ele estava desesperado porque ele queria montar saltimbancos e no Paraná só tinha balé clássico e as pessoas não entendiam a linguagem que ele queria e ele pediu para eu ir para lá montar para ele. Eu ainda tinha uma semana de férias, eu fui para lá e montei o saltimbancos, acabei ficando um pouquinho mais e aí não deu tempo para mais nada, eu tive que voltar direto para Nova York porque eu tinha compromissos de trabalho lá.